E aí pessoal, mais um dia de rotina de confeitaria em casa, primeiramente já limpei, fui fazer meu brigadeiro nessa panela que eu gosto, ela é velhinha, mas eu gosto, aí eu fiz meu brigadeiro, deixei ele esfriar, essa hora aí eu fui experimentar, só que eu garrei todo o brigadeiro, tava quente, queimei minha língua, mas tá bom, aí eu fui embrulhar alguns bem casados que eu tinha, eu fiquei sem saber que cor que eu usava, fiz o branco com o laço vermelho, o laço me dá uma raiva que toda hora a gente laça, eu custo amarrar, não sei amarrar direitinho, mas aí amarrei, fui, aí essa hora Aí eu fiz um preto, com o laço preto, né, aí eu vi que preto pra casamento combinava, né gente, aí tu disse, ah, não vou ter que trocar esse, aí eu peguei um dourado que eu tinha aqui, uma fita dourada, amarrei, coloquei nas caixinhas, fui na rua e tava caindo um chuvão, um toró, aí depois disso, na hora que eu cheguei aqui, eu fui arrumar as coisas pra me fazer as grades de chocolate do bolo que eu tinha, aí fiz as grades, passei o chocolate em volta, fui lavar as vasilhas, já tava todo sujo nessa hora de meu avental, amarrei o bolo e fui bater duas massas que eu tinha pra assar pro outro dia, aí depois disso, gosto dessa luva de venil, né, pra fazer os brigadeiros, né, achei ela ótima pra trabalhar, fiz os brigadeiros, decorei o bolo com morango e brigadeiro, depois disso experimentei um, né, roubei um, roubei um não, né, porque sobrou, aí feito isso, eu fui decorar o outro bolo que eu tinha, que era um bento cake aí eu coloco corante preto, que custou sair no doce de leite, né, pra fazer aquela escrita, aí fiz esse daí, depois eu fui fazer minhas massas de cupcake, essa hora eu achei que tinha acabado a produção, mas eu fui adiantar um bolo que eu tinha pro outro dia, que ficou essa frase aí, boas companhias transformam os bons momentos em melhores momentos, até gostei da frase, bonita, né? E esse foi meu dia, pessoal, gostou, não gostou? Comenta aí!